Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 8 do mês de novembro do ano 2021 pelo nosso calendário gregoriano e pelo nosso calendário judaico nós estamos no dia 4 de Kislev do ano 5.782. Estamos no 63º dia deste ano. Estamos no segundo dia do Shabbat, o segundo dia da semana, e portanto nós temos hoje a nossa segunda liá, a nossa segunda leitura da nossa paraxá semanal, Vayetse, e ele partiu, referindo-se a Iacove, que partiu de Canaã em direção a Haram, a terra da parentela de sua mãe. Vamos ver hoje a palavra de sabedoria do nosso Reb Menar Remendel para o dia de hoje. O nosso Reb Menar Remendel, o tzadik da nossa geração, ele fala conosco no dia de hoje da seguinte forma. Recentemente os astrônomos descobriram que nem todas as estrelas brilham, algumas que têm uma densidade tão grande que ao invés de irradiar luz, só são capazes de sugá-la. buracos negros. Consequentemente deram a essas estrelas o nome de buracos negros. Ou seja, então os buracos negros é exatamente algumas estrelas que têm uma densidade tão grande que em vez de irradiar luz, ela suga a luz das outras estrelas. E por isso foram denominados buracos negros. Ok? Por que buracos negros? Porque esses tipos de estrelas que são tão densas, elas em vez de fazer brilhar luz, elas sugam as outras estrelas que brilham. Por isso buraco negro, elas apagam as luzes, automaticamente sugando as estrelas que brilham. Então elas apagam a luz, a claridade, a iluminação que procede destas estrelas. Então vai para o buraco negro. Por isso foi denominado assim. Ou seja, a finalidade dos buracos negros é apagar a luz das estrelas. Bom, nessa conclusão o nosso Ureb diz assim, ó, felizmente o universo já possui buracos negros suficientes. Então, se você tem luz, deixe-a brilhar. Ok? Se você tem luz, deixe-a brilhar. Ou seja, o que o Ureb está mostrando, né, para nós e também chamando-nos a atenção é que, ó, tem muitos buracos negros por aí. Quer dizer, tem muita gente por aí que é verdadeiro escuridão. Se eles puderem sugar a luz que há em ti, eles vão sugar. Então, dessa forma análoga, o nosso Ureb está dizendo, ó, se você tem luz, deixe-a brilhar. Não omita a luz que há em ti. Não esconda a luz da presença divina que há em ti. Não deixe apagar a luz da presença divina que está em ti. E por isso, nós temos aí diante de nós um grande e terrível desafio, que é exatamente o quê? O sistema que está aí fora. O establishment que está aí fora. O globalismo que está aí fora. Eles são os buracos negros. Estamos fazendo, falando de uma forma análoga, mas que tem fundamento. Eles são os buracos negros. Eles não querem que você brilhe. Eles querem que você apague a luz. Por isso que eles querem que percamos a consciência divina. Que percamos a consciência de família. Que são as duas fontes em que a luz verdadeiramente brilha. E quem tem esta luz, ele tem sabedoria divina, sabedoria dos céus. E ela é oposição aos buracos negros. Então o sistema, ele está constantemente. E isso desde o princípio. Não é agora, não. É desde o princípio. Esses buracos negros é uma realidade desde o princípio. Começou lá com a serpente primordial do Jardim do Éden. O primeiro buraco negro. E dali para cá, não faltou e não faltam buracos negros. Que querem que a luz que há em ti seja apagada. Então o Rebbe diz, se você tem luz, deixe-a brilhar. Faça brilhar. Em outro conselho, o Rebbe diz assim, ó. Pegue a tua luz e faça a escuridão brilhar. Então na realidade, eles não podem fazer apagar a luz que há em nós. Mas nós podemos fazer com que a escuridão que há neles se converta em luz. E aqueles que não se converterem em luz, fique tranquilo. Diz em vários lugares de Salmos, né? O lugar do perverso você não encontrará, porque não haverá mais a presença deles. Então o perverso, ele tem data de validade. Quem tem a luz, o prazo de validade é infinito, como é o seu Deus. Entendeu? Então essa é a realidade. O perverso, ele tem prazo de validade. Ele tem o seu dia, a sua hora para... Ou transforma-se em luz, ou desaparece para sempre. Então por isso diz o salmista, não tenha as invejas do perverso. Não olhes com admiração para o perverso. Por quê? Porque o seu lugar não se achará mais. Não haverá mais o lugar do perverso. Ou ele se converge em luz, ou ele, puf, vira uma poeira e desaparece. Essa é a realidade. Então, por isso, vamos em frente na nossa jornada monoteísta e fazendo com que a luz que há em nós venha a brilhar cada vez mais. Baru HaShem? Ok. Estamos aí com a Edina Silva, aqui de Bauru, em conexão. A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. Quem mais está aí? O Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo. Baru HaShem. E vamos ver aqui na nossa lista mais alguns, né, que nas demais redes nós os encontramos por aí afora. Ok? Baru HaShem. Então, né, o nosso xalão também para a Elisabeth Lobo, da cidade do Porto, né, lá de Portugal. A Mirlênia Freitas, de Fortaleza, Ceará. A Júlia Ruth Mendietas, mais ou menos isso. É lá da cidade de Santa Fé, Venado Tuerto, lá na Argentina. O Claudemir Messias, de Goiânia, Goiás. A Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro. A Rosângela Lima. O Roberto Quebold, de São Paulo, né, Grande São Paulo. O José Bonafé e a sua família, lá da cidade de Jaú, aqui na nossa região de Bauru. A Sibélia Ludmila, lá da cidade de Lisboa, juntamente com Donária, né, Donária do Carmo, também lá de Lisboa. É, Portugal. A Flávia Pascoal e o Joel Silva, né, lá de Canoas, Rio Grande do Sul, né. Baru HaShem por isso daí. Então, amados, a nossa segunda leitura, da nossa paraxá semanal, é Vayetze, e ele partiu. A paraxá Vayetze, né, a nossa, ele partiu, nos mostra realmente a questão da realidade em que Iacove, ele sai de Canaã, a terra prometida, e vai para a terra de Haram, na terra da parentela de sua mãe, Rivica, né. E, então, dentro do campo espiritual, nós já aprendemos que, quando se fala sobre a terra prometida, né, que sempre está centralizada na questão de Jerusalém, Jerusalém, então, quando se refere ir para Jerusalém, para a terra prometida, sempre a expressão é usada como subir para Israel ou subir para Jerusalém. Por quê? Porque esse subir, ele não é exatamente numa questão geográfica ou de terreno, mas é essencialmente numa questão espiritual. É onde, realmente, o portal celestial está aí. É uma realidade, onde, realmente, o encontro com Deus é algo fora do normal. A presença divina é muito forte. Então, dessa forma, é subir para Israel, subir para Jerusalém. Saindo de Jerusalém, saindo de Israel, saindo da terra prometida, seja para qualquer lugar do mundo, sempre será descer. Porque os níveis espirituais fora de Éretes de Israel, sempre são níveis espirituais mais inferiores. E aqui acontece a mesma coisa com Iácuvi. Iácuvi sai de Canaã, onde o nível espiritual é muito elevado, e ele desce para as terras de Haram, onde estão a parentela, né, o irmão de Rívica, que é Lavan, e ali vai encontrar as suas esposas, né. Então, desce para Haram. Então, dentro desse aspecto, nós temos uma realidade. A realidade é que, a partir do momento em que Iácuvi sai das fronteiras de Canaã, ele está descendo aos níveis mais baixos, inferiores espiritualmente falando. Então, nesse sentido, significa que Iácuvi, ele entra na toca do lobo, ou ele entra em terreno perigoso, cheio de armadilhas e cheio de artimanhas. O nível espiritual é muito baixo, e a escuridão impera, o mal impera, a maldade impera. Então, dentro desse aspecto, Iácuvi, ele está saindo de um mundo de luz e entrando num mundo de trevas. Está saindo de um nível espiritual muito elevado e entrando num mundo de nível espiritual muito baixo, onde o mal impera. Então, nesse aspecto aqui, nós temos de fato a palavra que nós vimos aí na nossa aliar de ontem, onde o Eterno, ele se revelando a Iácuvi, ele disse, né, Essa é uma palavra muito forte, muito poderosa, que nós precisamos tomar posse. Por quê? Porque nós estamos neste meio, neste mundo inferior, nos níveis mais baixos espirituais, fora de Eretis Israel. A nossa luta é direta, realmente, com as forças de oposição à luz, com as forças de oposição ao bem, com as forças de oposição ao único Deus verdadeiro, o único Deus criador, o único Deus salvador. Então, as lutas, elas são reais. E nós não podemos, em hipótese nenhuma, sermos frouxos, descuidados, desatentos. Nós não podemos afrouxar na nossa defesa. Então, é importante você estar conectado sempre com Deus. Porque a realidade da batalha espiritual é fato. E nós não podemos escapar disto. Ou você supera, ou você sucumbe. Simples assim. Por isso, disse Deus a Iácovi. Eis que não precisas ter medo de Essave e de Lavan, os representantes, na época, das forças ocultas do mal. Eu estou contigo. Eu te protegerei por onde quer que vás e te trarei de volta a esta terra, pois não descuidarei de ti. Até que eu cumpra o que prometi a Avraham. E nós estamos, nós não judeus, nós, como Benenor, nós estamos inclusos em tudo isso daqui. Estamos inclusos aqui. Por isso que nós não podemos, em hipótese nenhuma, nos sentirmos inferiores com o nosso irmão mais velho, o povo israelita. Porque, desde o princípio, a promessa de Hashem, ela fala com referência ao seu pacto com toda a humanidade. O Eterno, quando ele traz as bênçãos sobre Avraham e Sará, não fala que fica restrito apenas ao futuro povo israelita, mas fala para as nações. O pai das multidões, o pai das nações, referente a Avraham. A Sará, a princesa, não mais a minha princesa, mas a princesa das nações, a princesa dos povos. E quando ela dá de mamar a todos os filhos, os bebês dos convidados, na época do bar mitzvah de Itzahak, ela estava ali, melhor dizendo, na época de desmamar Itzahak, ela deu de mamar a todos os bebês, das mulheres vizinhas ali, ao redor deles, mulheres e crianças não judias. E quando ela dá de mamar aquelas dezenas de crianças, estava ali, mais uma vez, sendo mostrado Sará, a mãe das nações, a mãe das multidões. Então, nós estamos implícitos nestas promessas aqui. Obviamente, tem coisas específicas realmente para o povo israelita, mas a essência onde Deus diz não precisas ter medo de Essave e Lavam. E Essave e Lavam, nos tempos atuais, é exatamente aquilo que está englobado dentro do sistema que querem trazer um governo mundial. está implícita exatamente sobre a questão do establishment, do sistema globalismo, para que as pessoas venham perder a consciência divina e a consciência de família. E Jacob, ele vai no meio desta escuridão para lutar com essa escuridão e prevalecer, não confiado em si mesmo, mas confiado na promessa divina. Então, emuná e bitachon, fé e confiança em Deus, é algo que precisa estar cada vez mais presente nas nossas vidas. O salmista diz que Deus não despreza ninguém que confia nele. Bitachon. Ele não despreza ninguém, assim como ele não despreza ninguém que busca refúgio nele, socorro nele, ajuda nele. Ele não rejeita ninguém que realmente o chame de pai, Abba. Então, dessa forma, amados, esse paralelo com Jacob, o povo israelita e conosco, não judeus, mas vivendo a mesma fé monoteísta, nós temos as nossas lutas e nós não podemos de forma alguma cair em qualquer ou melhor, em nenhum buraco negro. seja Essave, seja Lavant, seja establishment, globalismo, sistema e aqueles que estão, esses perversos, que estão a serviço desses sistemas. Então, por isso, realmente, há várias formas dentro da tecnologia atual deles procurarem fazer com que a tua mente fique doente. eles têm vários métodos para fazer com que realmente o teu consciente e o teu subconsciente fiquem tenebrosos através do que? Através de pavor, terror, ameaças e coisas semelhantes a estas. ou você confia realmente em Deus ou você vai ser sugado por esses buracos negros. A escolha é tua. Por isso, estudo da Torá e as sete leis universais são fundamentais para que nós sejamos firmes e não venhamos sucumbir diante dos buracos negros. Entendeu? Então, realmente absorve a mensagem e se fortalece no seu dia a dia. Que o sistema é bruto, eles não têm misericórdia, não têm piedade. por isso Deus disse a Iáco e nos diz não precisas ter medo deles. Eu estou contigo. Ponto final. Então, a nossa segunda aliás está no capítulo 29 de Gênesis e nós vamos ler do verso 1 ao 17 com referência a essa passagem de Iáco a saída de Canaã em direção a Haram. Então, diz assim, com os comentários de Irashi, a promessa explícita de Deus de proteger ele dissipou os sentimentos de apreensão e medo que estava com Iáco e Iáco e Iáco ele estava com medo, ele sabia da realidade. Atrás dele havia a ameaça de morte do seu irmão Esav. A sua frente havia uma incerteza, um futuro incerto, porque lá também havia um mundo, estava o, as, as terras, né, dos seus parentes estavam no nível espiritual inferior muito, muito profundo e a escuridão imperava, as trevas imperavam. Então, ele sabia que as coisas não eram nada boas. Ir para frente ou ir para trás significava para ele entre aspas morte, do mesmo jeito. Então, quando ele viu, sentiu e viu a revelação divina da proteção divina, então, todos os seus medos e fantasmas caíram por terra. de pés ligeiros, com entusiasmo e otimismo, Iacov partiu para a terra do povo do leste. Quando alcançou a margem do rio Iarden, Jordão, ele pôs seu cajado na água, fazendo com que ela se abrisse milagrosamente e lhe permitisse atravessar a margem oposta. Quando atingiu, então, a Aram, na Harain, ele olhou e ali, diante de seus olhos, havia um poço em um campo e três rebanhos estavam deitados junto dele, pois os pastores locais davam de beber aos rebanhos daquele poço. A pedra que cobria a boca do poço era imensa e muito pesada. Diariamente, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores juntos rolavam a pedra de sobre a boca do poço e davam de beber aos rebanhos e então recolocavam a pedra sobre a boca do poço. Mas Iacob não sabia que era assim que os pastores davam de beber às suas ovelhas. Iacob perguntou-lhes, meus irmãos, de onde sois? E eles responderam, somos de Haram. E ele, então, disse-lhes, conheceis Laban, filho de Nahor? E eles responderam, nós o conhecemos. E perguntou-lhes, ele está bem? E eles responderam, ele está bem. E eis, Rahel, Raquel, sua filha, aproximando-se com os rebanhos. Laban mandava as filhas para cuidar de seus rebanhos, porque não tinha filhos. Iacob, vendo os pastores sentados ociosamente, pressuposto que houvesse terminado, né, de apacentar seus rebanhos. Então, ele disse-lhes, olhai, ainda é dia claro, se sois trabalhadores diaristas, ainda não cumprísseis um dia completo de trabalho. E mesmo que esses rebanhos sejam vossos, ainda não é hora de juntar os animais e levá-los para casa. Se eles precisam beber, dá de beber aos rebanhos e de apacentá-los. E eles responderam, não podemos, porque a pedra que cobre o poço é pesada demais. Para nós, a removermos, temos de esperar até que todos os rebanhos sejam reunidos e todos os pastores rolem a pedra de sobre a boca do poço juntos. Só então daremos de beber aos animais. Ele ainda falava com eles quando o Rahel chegou com o rebanho de seu pai, pois ela era pastora. E quando Iacob viu o Rahel, filha de Lavan, irmão de sua mãe, e os rebanhos de Lavan, irmão de sua mãe, Iacob avançou e sem esforço rolou a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber aos rebanhos de Lavan, irmão de sua mãe. Então Iacob beijou sua prima da Rahel e ele chorou alto por duas razões. Primeiro, previu que apesar de que ele e da Rahel realmente se casariam, não seriam enterrados juntos. E em segundo lugar, ele lembrou-se de Eliezer, quando ele puder impressionar a família com a exibição exuberante de riqueza quando chegou a Haram em busca de sua noiva para Issahak. Iacob, em contraposição, vinha sem nada, pois ceder a tudo que possuía a Elifaz. Notando que ela estava perplexa diante de seu comportamento incomum, Iacob disse a Rahel que ele era parente de seu pai, bem como o filho de Rívica. Quando ele lhe disse que vinha com o propósito de desposá-la, Rahel avisou-lhe que seu pai era um enganador. Sem dúvida, tentaria impedir-lhe de casar-se com ela, valendo-se de tramóias. Iacob respondeu que se Lavam tentasse enganá-lo, ele provaria que era par de seu pai na capacidade de enganar, porém, se o tratasse honestamente, ele agiria como filho de Rívica e também se comportaria honestamente. Como a mãe de Rahel já não era viva, ela correu e contou só a seu pai da chegada de Iacob. Então, até aqui, o verso 12, nós vamos até o verso 17, então Iacob sai, vai para em direção a Haram, ele chega à beira do rio Yarden, o Jordão, toca com seu cajado a água e milagrosamente as águas se separam e ele atravessa para o outro lado. Assim também ele chega próximo ao poço e ali ele encontra vários pastores com seus rebanhos, ele questiona, e todos eles respondem para ele que precisam todos estarem presentes porque a pedra na boca do poço é muito grande e pesada demais e precisam de todos juntos para poder rolar, tirar a água e assim dar de beber aos rebanhos, eles também se beberem a água e depois continuarem a jornada do dia. Então, os nossos sábios, entre eles, Rashi, comenta conosco aqui, pelo Talmud, Amishinah e etc., quando Yacov ele sai em direção a Haram e até Esav manda o seu filho Elifaz para matar Yacov, uma outra Amishinah conta para nós que antes de Elifaz sair, ele vai e consulta a sua mãe perguntando para ela, o pai falou tal coisa e eu vou me colocar a caminho, o que a senhora acha disso? Então, essa Amishinah fala que a mãe de Elifaz disse a ele, não tente matar o seu tio, você não poderá contra ele, ele é mais forte do que você. Se o seu pai tivesse certeza que era fácil de matar o seu tio, ele não daria a você essa missão, ele mesmo faria. então, ele sabe que matar Yacov é praticamente impossível, então cuidado, não tente isso. Então, foi quando Elifaz foi, encontrou com o seu tio e falou para ele, falou assim, e aí tio, a conversa é essa, e agora, o que eu faço? E aí, foi onde que realmente Yacov aconselhou ele, tome todas as riquezas, tudo o bem que tem aqui e você chega e entrega seu pai e diga para ele, ó, o tio está morto, porque segundo a Torá, um homem pobre é como se ele estivesse morto, né? E outra Mishiná fala exatamente que Elifaz chegou inclusive a tirar a roupa de Yacov, que deixou Yacov completamente nu, por quê? Porque era uma das formas dele provar para o pai dele que realmente o tio estava morto, mostrando para ele a roupa, então ele não poderia deixar calo com a roupa, né? Então ele pega a roupa e deixa Yacov completamente nu, né? E aí, essa porção do Talmud fala que Yacov, né, lançou-se no riacho que estava ali perto, no rio, né? Não riacho, um rio mesmo, e então ali ele mergulhou e clamou a Deus, né? Por aquele momento, ele estava entrando na água e sai e clama a Deus, quer dizer, morri. E agora, Deus, como que faz? Tem uma meta a ser cumprida aí, né? Então, de repente, aparece um cavaleiro querendo atravessar o rio, né? No seu cavalo, e ele acaba caindo do cavalo, morre afogado, e Yacov, então, pega aquele afogado, tira a roupa dele, as roupas dele, e ele a lava, né? E ele veste as roupas daquele cavaleiro. É por isso que ele chega com roupa lá, no poço de Iharam, nas proximidades de Iharam, né? Então, é isso que contam os nossos sábios através do Talmud e da Mishinai, né? E também esse conselho da mãe de Elifaz para com ele, né? É uma outra porção do Talmud que os nossos sábios trazem, é que quando Rívica, ela foi despedir de Yacov, ela disse para ele, ó, quando você chegar lá nas proximidades de Iharam, você procure o poço onde se dão água para as ovelhas e onde se bebe a água dali. Ali você encontrará a noiva, a sua futura esposa. e se você encontrar ali, ela deverá ter a mesma aparência que a minha, ela terá a minha aparência e você saberá que esta é a moça que Deus separou para você. E então, veja o conselho de Rívica para o seu filho Iáco, né? Então, a visão de Rívica, como mais uma vez, segundo os nossos comentaristas, mostra a apuração da visão de Rívica, uma mulher altamente espiritual, né? Na graça bendita de Rachem, ok? Então, quando ele chega lá no poço, acontece tudo isso, vem Rívica, eles dizem, ó lá, vem vindo a filha de Lavan, né? E quando ele olha para Rívica, aliás, para Arachel, né? Arraquel, e quando ele vê Arachel, então ele, de fato, ele admira pela sua exuberância, sua beleza, né? E então, ele realmente se apura, né? Nessa inspiração toda, inspiração divina, mais a inspiração de Rachem, né? Então, as forças adquiridas nos 14 anos na escola de Shem Yedder, né? No estudo da Torá, durante 14 anos, com poucas horas de sono, então, aquele momento, com toda essa inspiração, então a força, né? Se manifesta em Iácuve, e ele move a pedra da boca do poço, sozinho, e todos ficam olhando ele mexer, rolar a pedra, tirar a pedra da boca do poço, né? E sozinho fazendo isso, e aí então, Arachel se aproxima do poço também, e junto com Iácuve, as águas do poço vêm, né? A superfície, e então, fala que com a presença de Iácuve ali, as águas transbordam, e elas se espalham por todos os terrenos, mostrando que Iácuve trouxe bênçãos para aquela região, né? Então, a luz prevalecendo contra a escuridão, é isso que nós precisamos fazer, fazer com que a luz prevaleça, ok? Então, assim ele dá a água de beber ao rebanho de Idarrel, e depois ele a cumprimenta, né? E ele cumprimenta com aquele beijo facial, né? É o beijo de um parente, não mais nada do que isso, né? Apesar que os pastores ali nas imediações, os nossos comentaristas dizem que eles falaram, o rapaz já chegou aí, já quer trazer esse vergonhice pra cá, né? Mas aí não, ele fez conhecer, é minha parente, então aqui é o cumprimento de dois parentes, dois primos, né? E aí, já o laxão rarado das bocas malditas cai por terra, tchau e benção, né? Mas no momento em que Iácuve, ele beija Iácuve, então ele faz um grande choro, né? Vem um grande choro em Iácuve, por duas razões, a primeira é que ele viu realmente, profeticamente, que de fato ela seria sua esposa, mas que ela morreria nova e eles não seriam enterrados juntos, e o segundo motivo da sua tristeza foi exatamente que ele estava sem nada para poder realmente pagar o dote da noiva, né? Então, esses dois motivos que fizeram com que ele chorasse de forma alto, muito alto, ele trouxe um choro, um lamento muito alto por esses dois motivos. Continuando, então, verso 13, né? Do capítulo 29, quando Lavan escutou a notícia da chegada de Iácuve, filho de sua irmã, correu para saudá-lo. Ele correu para saudá-lo não porque ele era muito amigo, muito pelo contrário, né? Não era porque ele é amoroso, muito pelo contrário, né? Não é porque ele queria o bem de Iácuve, muito pelo contrário, é porque ele era muito, muito materialista, né? Ele era muito ambicioso e quando escutou falando de Iácuve, filho de Itzahak, né? Portanto, neto de Avraham, ele lembrou de Eliezer, quando Avraham o enviou lá cheio de tesouros para pagar o dote, né? De Rívica para Itzahak, né? Então, ele falou, Iácuve vem de uma família abastada, riquíssima, milionária, então, vamos ver o que a gente consegue surrupiar nessa história toda, né? Mas aí, ele vai ver lá Iácuve sozinho no poço, ué, onde estão os teus servos? Cadê os teus camelos? Iácuve, não tenho. Que isso? Onde já se viu um sobrinho tão rico, milionário, chegar assim com uma mão na frente e outra atrás? É brincadeira, né? Então, ele corre para abraçar Iácuve, mas o abraço não era o abraço de um tio amoroso, carinhoso, com sobrinho, nada, ele abraçou Iácuve e apalpou para ver se ele estava escondendo debaixo das vestimentas o cinto com os tesouros, etc. Ele viu que não tinha nada. Então, aí ele pegou e em seguida fez o quê? Vai ver que ele está na boca, na boca, ele está escondendo pedras preciosas na boca. Então, vai e beija dos dois lados e sente apenas a pele macia. Então, não sente nada que está endurecendo a face, então também não tem nada na boca. Mas que negócio é esse? Você realmente só faltou falar, né, Lavando, você é um pobre miserável que está fazendo aqui, mas, ao invés de dizer isso, Lavando diz apenas, bom, como você realmente é parente, porque aí como Lavando encontrou nada, não viu nada, Iácuve conta os detalhes e aí então Lavando fala, bom, como você realmente é carne da minha, carne de sangue do meu sangue, né, fazer o quê? Eu tenho que receber você em casa, né, então, vamos para casa, fazer o quê? Vamos lá, né, então, Lavando também diz a ele, né, conforme o verso 14, que és verdadeiramente carne da minha, carne de sangue do meu sangue, podes ficar comigo um mês e se cuidar dos meus rebanhos, quer dizer, você não vai ficar de graça aqui não, vai ter que trabalhar, ok? né, e ficou com ele então um mês e cuidou dos rebanhos, né, e depois de um mês então o Lavando, ele vem e fala para Iácuve, né, só por seres meu parente, próximo, isso significa que precisas trabalhar para mim de graça? Não, de forma alguma, então, diz-me qual deve ser o teu pagamento, né, então Lavando tinha as duas filhas gêmeas, que era exatamente a mais velha, a Leia, e a mais nova, Varahel, elas eram gêmeas, né, e automaticamente Leia foi a primeira a nascer, então era mais velha, e ele tinha também mais duas filhas, junto com sua concubinas, né, que era Bilá e Zilpá, e elas eram mantidas como servas, né, então não tinha aquele título de filha legítima, ok? desde o nascimento de Leia e Irahel, as pessoas costumavam dizer, Lavando tem duas filhas, e Itzahak tem dois filhos, a filha mais velha está destinada ao filho mais velho de Itzahak, e a filha mais nova ao filho mais novo, e Leia, pensando que estivesse destinada a tornar-se a mulher de Esav, ela chorava constantemente, o seu choro era de dia e de noite, por isso seus olhos eram inchados e ternos, enquanto o rosto de Irahel tinha traços formosos e o brilho de sua tez dava-lhe bela aparência, né, então, ou seja, aqui, é, o fato conhecido das suas famílias, né, então Leia, a mais velha, ela estava prometida para o filho mais velho de Itzahak, que era Esav, e Irahel, a filha mais nova, estava prometida para o filho mais novo de Itzahak, que é Iácove, né, então Irahel sabia muito bem com quem ia casar, por quê? Porque as caravanas que iam e vinham traziam as notícias de Canaã, e falavam para Alavan e as suas filhas quem era Iácove e quem era Esav, então Irahel, ela tinha motivos de sobra para realmente sorrir e ter o seu semblante tranquilo, sereno, né, porque sabia que Iácove era de bom caráter, e Leia não, coitada, ela ficava só chorando, por quê? Porque ela sabia quem era Esav, o perverso Esav, era assassino, sequestrador, abusador de mulheres, ladrão, e ela falou, meu Deus do céu, eu estou destinado a casar com um homem desse? então ela chorava de noite pedindo para Deus livrá-la deste mal terrível, né, por isso Leia, ela tinha os seus olhos inchados e ternos, né, justamente por causa do choro que era de dia e de noite, né, e Irahel, né, a princesa, ela ficava tranquila, né, ela sabia que o seu marido era gente boa, né, vamos assim dizer, então, esse é o detalhe, esse é o encerramento da nossa segunda Aliar, e a partir de amanhã vamos continuar nessa história toda aí, ok? É, duas coisas que nós queremos aqui deixar na nossa reflexão para encerrarmos a nossa live de hoje, a nossa Aliar, a nossa leitura de hoje, o que foi feito ontem e hoje, certo? É, dois focos, a escada que Iácovi viu, que ia do chão até o topo do céu. Então, de forma análoga, nós queremos deixar a segunda mensagem, é, a escada de Iácovi, você está disposto a subir a escada de Iácovi? Estamos falando de forma análoga. você está disposto a estar no nível mais baixo espiritualmente falando, no meio de pessoas de nível baixo espiritualmente, no mundo fora de Éretes, Israel, um mundo de nível inferior espiritual baixo, mas há uma escada que sai desse nível mais baixo e vai até o céu. Você está disposto a subir a escada? Aí você fala assim, para mim não tem problema nenhum, estou aí, sou o primeiro da filha a subir a escada. Aliás, a escada é maravilhosa de Iácovi, porque ela sai da terra e vai até os céus. Quem é que não quer ir para os céus? Entre aspas, obviamente. Quem é que não quer ir? mas a questão em si é, você está disposto a pagar o preço para subir a escada de Iácovi? Você está disposto realmente a enfrentar esse mundo perverso que Iácovi se propôs a enfrentar, lutar e não perecer diante das armadilhas, diante das ameaças, diante de coisas perigosas que se apresentariam e se apresentarão no caminho de Iácovi? Estamos dispostos a pagar o preço? Iácovi, ele pode entrar nesse mundo inferior de nível espiritual falando, ele só pôde entrar de peito aberto, disposto a lutar por duas razões. Primeiro, ele se alimentou adequadamente quando ele ficou 14 anos na escola de estudos de Torá de Shem e Ever. Aí depois ele se colocou a caminho. Então, na força da Torá, na confiança do Deus da Torá, ele se colocou a caminho. Aí veio o sono, a imagem da escada e a revelação divina. não não tenhas medo de Essave e Lavan. Eu estou contigo e não descuidarei de ti. E ele levanta alegremente, coloca os seus pés a caminho de Haram. O nosso Rebbe Menachem Mendel, comentando a respeito desta Aliá, ele fala de forma bem clara que Iácovi, o Rebbe Menachem Mendel, ele fala de forma bem clara que Iácovi, ele se alimentou do pão da vida, a Torá. Não existe outro pão da vida. O único pão da vida é a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia. Se você quer o pão da vida, você tem que se alimentar desses cinco primeiros livros da Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia. É o pão. Iácovi se alimentou deste pão e nisso fortaleceu todas as suas entranhas, toda a sua mente, seu consciente, seu subconsciente, alimentou as suas emoções, seu coração, seus sentimentos, e se colocou a caminho. E ele se colocou a caminho só por causa disso? Não! Porque ele fez mais uma coisa, ele vestiu-se das vestimentas da Torá. E quais são as vestimentas da Torá? Os mandamentos. então ele vestiu-se dos mandamentos da Torá. E as sete leis universais para os não-judeus estão na Torá e estão na otorga da Torá no Monte Sinai. As sete leis universais estão presentes nos dez ditos de Hashem, conhecido como os dez mandamentos. assim ele se colocou a caminho. Ou seja, ele não deixou com que nenhum buraco negro apagasse a sua luz. Não foi o sistema, nem aqueles que representavam o sistema da época nas pessoas de Esav e Lavão. e nesse sistema que eles apresentavam e que eles representavam, Iácovi não sucumbiu às suas ilusões, às suas vãs promessas, nas suas mentiras. E hoje nós estamos vivendo dias semelhantes. Os desafios são semelhantes. Mas o objetivo do mal é o mesmo. O objetivo daqueles que representam os buracos negros são os mesmos. Perder a consciência divina, a consciência de Deus e a consciência de família. E por isso eles apresentam problemas, trazem doenças múltiplas, o que está sendo, por exemplo, vivenciado nos últimos dois anos praticamente, trazem um novo bezerro de ouro numa forma de um santo remédio e apresentam às populações esta é a tua salvação, este é o teu Deus, este é o teu novo bezerro de ouro. se você não se submeter a ele você vai morrer, se você não se submeter a ele você vai perder os seus direitos, se você não se submeter a ele ao novo bezerro de ouro, as ameaças são múltiplas, você vai se render ao novo buraco negro ou você vai fazer com que a tua luz brilhe mais forte? Iacov ele partiu contra o sistema o mundo todo o establishment da época e o seu globalismo e não se rendeu a eles porque ele se alimentou adequadamente do pão da vida a torá os cinco primeiros livros da bíblia então estava fortalecido vestiu-se dos mandamentos de deus a obediência e ele partiu com emuná e bitajon com fé e confiança na promessa divina por isso que ele pôde como diz o texto ele foi alegre saltitante ele fez a sua viagem com muita leveza porque nisso tudo os seus pés não andavam flutuavam para chegar até aquele pulso na continuidade desta história que nós vamos estar vendo aí apesar de momentos negativos tristes de intensa aprovação ele não perdeu toda essa roupagem não deixou de se alimentar do pão da vida não deixou de se vestir com os mandamentos de Deus e jamais duvidou da promessa divina estamos dispostos a pagar esse preço muito bonito lermos refletirmos mas nós precisamos encarar como diz o nosso lebre pegue a porção pegue a aliar do dia a dia traga para a sua vida e viva como se fosse os dias de Iácobes e aí nós vamos encarando cada vez mais a realidade divina e a realidade do que está ao nosso redor e de redor a escada de Iácobes ela é linda maravilhosa estamos dispostos a subir degrau por degrau boa reflexão bom mastigar deste pão da vida que as suas vestimentas sejam os mandamentos divinos através das sete leis universais as sete leis de Noar e que o teu andar sempre esteja firmado na promessa do eterno e não nas vãs promessas de seres humanos seja seja forte seja luz seja ousado xalão xalão até amanhã do eterno do eterno